Salve galera Galera Vlog do Saski Eu sou o Saski E é o seguinte ó, hoje eu tô aqui fazendo vlog porque Hoje é dia de aula, hoje é dia de aula Eu resolvi fazer um vlog na escola E vamos lá Vlog na escola, eu chamei meus amigos Aqui no zap E a gente vai se encontrar ali ó, ali ó, bem ali ó Vou mostrar aqui a rua pra vocês ó A gente vai se encontrar ali ó, calma aí, cadê eles? Vamos ver se eles já tão ali, alá alá tem um lá já Tem um lá já, eu vou chegar gravando já Eu vou chegar gravando pra mostrar que eu tô no meu vlog Vambora, vlog do Saski Cadê? Aqui o Shikamaru Oi Shikamaru Oi Shikamaru Você tá gravando também? Você tá fazendo vlog também agora? Você viu essa moda? O Naruto Gente Gente Vamos ficar mais perto pra enquadrar o meu vlog É ali ó Eu tô gravando vlog Hoje é dia de aula né galera Vlog de aula Uhul Eu prefiro fumar um cigarrinho ali escondido Porque eu não quero, não é Eu não preciso disso Eu tenho certeza que daqui no futuro eu vou ter um cargo perfeito É mesmo? Eu quero ser prefeito Você O Naruto Ele não tem chance O Naruto não tem chance de virar Hokage Não Isso É Não Você é o que menos tem chance É Não Naruto Eu sou seu amigo Mas Mas não Virar Hokage Esse cara Não Não É o menino cachorro É o menino cachorro Não Ó pera aí Só um pouquinho Ó Ó Naruto Calma Calma Vai ficar tudo bem Só vou fazer um negocinho Vou ali com o Shikamaru Só vou dar um 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 Que? Para com o negócio aí hein Essas folhas aí hein Tem folha aqui Não Não Que folha Folha Não 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 A gente só vai fazer um Tá Vou encontrar o Tchody No tio Eu quero comer um lamen Tá A gente já vai lá A gente só vai dar um Tch Belezinho Já vai dar um Tch 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 Meu Deus O Kakashi Chegou aqui A gente Eu vou correr lá É o Kakashi mesmo A gente tá lá 20 minutos esperando Comendo E vocês não chegam pra almoçar Calma Kakashi É que a gente ia Ia ter um livro Ali atrás das árvores É a gente só vai dar um livro Rapidinho Tá bom Kakashi É um livro É rapidinho É rapidinho A gente tá terminando né É o último capítulo É o último capítulo Do livro verde É É o último capítulo Do livro verde Cês tão usando droga? Não 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 Ei Minha câmera quase não é Não A gente não faz essas coisas É porque eu queria também Ah sério? Cê É sério? Ó Por acaso ele tem Eu tenho Por acaso Eu vou usar o katon no jutsu Pra acender Por acaso É aqui que tal? É aqui É aqui mesmo Eu conheci É aí Oh 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 Nossa Nossa Cuidado Caralho Eu sou velho Mas eu sou irado É demais Tem que ver o pelado Eu Deixa eu falar uma coisa pra você Fala uma coisa pra você Tu viu esse cara o menino cachorro aí? Tô Doirinho É o doirinho É o doirinho Natura 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 É o primeiro dia de aula de vocês? É É Primeiro? Nossa Nem lembro mais Eu quero ter um cargo alto Só isso Ele quer ser ministro da educação Ministro da educação Quero dar aula pra aluno Não quero ficar assim Eu quero dar aula de filosofia É vagabundo É vagabundo Já vi que vai mal Na escola Gente Gente Vamos parar de conversa Fiada E vamos lá Dar um Eu concordo Mas ele vai ficar com larica Vou chamar meu amigo Ó Eles aqui Chegaram Tá demorando Quero dar um Vamos dar um Vamos assim Ó Ô Naruto Você não viu nada Ó Ó a mãozinha Delicada Como é que é A mãozinha dele velho Que mãozinha é essa Filha da puta Cacaju como que você pita com a máscara hein Não mas eu tiro assim Eu só estou mostrando Aí só E essa máscara Aqui Tem duas máscaras Tem É teu pano É teu pano Não Isso aqui é do covid Ah tá A fumaça entra igual o covid Também entra Aqui tem covid sempre né Estranho Cadê o butantã aqui hein professor Cadê minha vacina Bolsonaro Gente Gente Ó Pra não ter briga e não ter estresse Vamos todo mundo dar um Vamos dar um Aqui é o escamaro O escamaro O escamaro Olha ali Olha ali O escamaro O escamaro O professor é mó bom Olha aqui ó Olha aqui ó Cuidado que me deu uma tendinite Da última vez que eu fiz isso Vou falar pra você Gente Vamos ali Vamos ali Vamos aqui Vem 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 gente Vem gente Vem gente Bem vindos Vamos fundar uma aldeia Chamada aldeia da fumaça Aldeia da névoa Aqui ó Aqui ó Professor Vem aqui Eu tenho aqui ó Vem Abaixa aqui um pouquinho Será que não tem ninguém por aqui? Não Eu É Filho da puta Você abaixa aqui Você abaixa aqui Vamos Ainda bem que a gente Abaixado aqui no meio das águas Não é nada suspeito Nada suspeito Tá ouvindo? Eu tô 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 Bem vindos A aldeia da fumaça A gente fundiu Nossa A gente criou Nossa própria aldeia Que é a vila da fumaça Quem é esse cara de máscara? É o Kakashi mesmo? Tá achando estranho hein Você é bu Hein Professor Não sabia que era você Olha hein 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 Ó ó Fica olhando aí Ó ó ó Que esse cara? Que esse cara? Quem é você? Quem é você? Fala quem é você agora Ai caralho É do Kakashi mano Você é louco Eu tenho que ensinar a vocês Porque a arte ninja É a arte do disfarce Já começou a aula? Eu não sei Acabei de fumar um cigarrinho Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu de novo Ah Pessoal Eu quero fazer uma pergunta Será que a aula já começou? Eu fumei um cigarrinho ali ó A primeira lição de hoje é A arte do disfarce importante Para fugir da polícia Para ela não pegar e te prender Quando você estiver portando a sua ervinha Olha vocês podem achar Que vocês entraram em uma escola ninja Em outra cidade Que droguinha Vocês são tudo traficantes Gente eu peguei no saco do saco Sem querer Achei no pacote Xcamaro Xcamaro Vem aqui Xcamaro Vem aqui Xcamaro 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 Olha aqui olha aqui o que eu aprendi a fazer Olha aqui o que eu aprendi a fazer Xcamaro não mora escama isso naquela aula já começou a chamar eu não sei como eu não sei chamar eu não sei chamar eu não sei o que é esse cara aqui quem é esse cara que é esse homem aqui chamaram ajuda quem é esse cara que susto da puta emissão que eu te passei mais cedo você tá fumando aqui é pra você passar a nossa plantação colher os verdinho e levar a boca aqui porque ele vai que é você que é você irmão que é você que é você que é você ai que susto é o cacaxi cara faz mais isso não cacaxi quase me importa então você que é você eu sou a tami gretchen filha da puta cacaxi que sabendo que na verdade eu sou filho do oratimaru cacaxi por isso que eu sou um pouco diferente cacaxi cacaxi